Ah, Lucas, eu vou vir montar um motorhome, mas eu não sei, eu não sei fazer isso. Então você vai pagar por hora, um marceneiro por hora ou por diária. Ah, Lucas, eu já quero contratar umas duas, três diárias de um marceneiro, você vai pagar por hora. Fala, galera! Pessoal, eu tô no camping aqui na Bahia e é o seguinte. Vou mostrar um pouco pra vocês desse motorhome aqui, ó, que é o carro que a gente tá utilizando pra viajar esses dias aí, tá? A gente tá viajando, viajamos pelo Nordeste, fomos até Recife, depois voltamos pelo litoral ali. E a gente tá viajando com essa Sprinter 313 aqui, ó, e eu vou mostrar um pouco desse carro pra vocês, tá? Esse carro aqui é um carro ano 2010, tá, galera? Um carro ano 2010, é um carro usado. Eu peguei ele, ele tava com 390 mil, se não me engano, 390 mil rodado, já rodei 10 mil quilômetros. Acabou de bater 400 mil. Acabou de bater 400 mil. Mas, assim, é um carro todo revisado, ó. Coloquei rodas, pneu, mandei fazer a revisão mecânica, foi feito o freio. O motor desse carro aqui, eu não sei se vocês lembram, mas, assim, quando eu peguei esse carro aqui, assim que eu peguei, o dia que eu busquei esse carro, esse carro tava com um motor impecável, impecável o motor desse carro. Eu fui lá em Minas, viajei até Minas, liguei esse carro, dei uma volta com ele, carro perfeito. Aí, a dona me apresentou uma nota fiscal, era de uma mulher esse carro, ela me apresentou uma nota fiscal com um motor novo que ela tinha colocado, tá, eu peguei, comprei o carro, vim embora. Eu rodei mais ou menos 80 quilômetros, o carro travou o motor. O que que aconteceu? Motor a diesel tem esses problemas. Bico, motor a diesel, se você vai comprar um carro a diesel usado, eu, particularmente, sempre faço isso. Mas, esse não deu tempo fazer. Então, assim, ó, comprou um carro a diesel usado, já leva direto pro bombista, manda fazer uma revisão de bomba e bico. Esse daqui, né, ele é elétrico, é eletrônico, né, a bomba dele é uma bomba hidráulica, mas tem que fazer revisão. E os bicos eletrônicos tem que fazer revisão. Por quê? Porque se um bico trava, ele tem duas maneiras de travar. Ele pode travar fechado. Se travar fechado, ok, o carro vai começar a falhar e aí vai perder força e beleza. Você manda arrumar, resolve. Agora, acontece do bico injetor travar aberto. E aí que tá o problema. Por quê? O bico injetor, ele abre e libera diesel. Abre e libera diesel no momento e na hora certa. Ele libera diesel na quantidade certa e no momento e na hora certa. Quando o bico injetor ele trava aberto, ele libera diesel o tempo inteiro. E isso lava. Ele simplesmente lava o cilindro. A hora que o pistão desce, ele vai lavando a lateral do cilindro ali e vai tirando toda a lubrificação. A explosão fica totalmente errada. O carro fica... E aí o que acontece? Ele trava em questão de segundos. É muito rápido. Se o bico do carro começa a mijar, a temperatura já aumenta. A temperatura daquele cilindro aumenta. E aí o cilindro trava. O pistão trava. Tá ali no... Vocês viram uma bagunça. E foi o que aconteceu com esse motor. E aí o que a gente fez? Levei pra oficina, gastei 27 mil reais. Jogo de pistão novo estander. Mandou encamisar estander. Aí já fez cabeçote. Aí eu já comprei um jogo de bico novo. Nada de bico recondicionado. Comprei um jogo de bico novo. Coloquei. Mandei revisar a turbina. Tudo. Aí o carro ficou uma joia. E aí... O que a gente fez com o carro? Caímos na estrada, né? Caímos na estrada. E eu vou mostrar esse carro pra vocês, ó. Esse banco dianteiro aqui, ele é giratório, tá? É um banco giratório. Aqui na parte da cozinha, ó. A gente colocou essa pia importada. Torneira, água quente e fria. Fogão, tá? Foi montado aqui os armários desse carro, ó. Todos com cantinho arredondado. Os feixes em inox, tá? Aqui na parte de cima, aqui, ó. Colocamos essa clarabóia. Essa clarabóia é muito legal. Eu super recomendo. Porque ela puxa ar pra dentro e pra fora. Em várias velocidades. Diferente. A hélice dela é muito grande. A maioria das noites aqui no Nordeste. A gente não precisou dormir com o ar-condicionado ligado. A gente dormiu simplesmente o quê? Essa cama, ela abre até aqui, ó. Essa cama, ela abre até aqui. Então a clarabóia fica mais ou menos em cima da cama aqui, ó. Então, a gente ligou a clarabóia jogando o ar pra dentro. E manteve a cama ali bem fresca. O teto desse carro, galera. Olha o teto desse carro. Detalhe todo feito no curvinho. As janelas importadas com o blackout, o mosquiteiro. Ficou muito legal esse carro aqui. Na parte de trás aqui, o ar-condicionado. Você vê, nós estamos aqui no camping, aqui no Nordeste aqui. E aqui é quente. Eu deixo o ar-condicionado ligado 24 horas aqui. Durante a noite. Como ele é um ar-condicionado inverter. Durante a noite ele fica bem fraquinho. Bem, bem assim... Ele economiza bastante. Aí durante o dia que o sol tá forte. Aí ele liga bem forte. Aqui, ó. Mostrar pra vocês, ó. A mesa fecha. Você vê, ó. O ar-condicionado tá ligado. Tá ligado na energia externa, né? O ar-condicionado tá ligado. Nossas baterias 100% carregadas. Caixa de água eu vou encher daqui a pouco. Agora começou a cair na estrada. Os bancos aqui, ó. Foi montado aqui atrás. Banco desse lado, banco desse lado. Só pra você ter noção. Só pra você ter noção, galera. Ó. Eu vou sentar no banco aqui, ó. Só pra você ter noção de espaço, ó. Ó. Fica um espaço muito bom, ó. Espaço desse lado. Espaço do outro lado aqui, ó. Então é um banco que a gente montou que dá pra sentar uma pessoa confortavelmente. Gente, a geladeira desse carro aqui é uma geladeira 12 volts. Pra vocês terem noção, ó. Vou abrir aqui só pra vocês verem, ó. Olha o tanto de coisa que cabe nessa geladeira. Tem freezer ali em cima, ali. Só pra vocês terem noção, galera. Essa geladeira aqui, ó. Eu viajei. A gente veio pro Nordeste. Ficamos 15 dias viajando. Aí eu voltei pra São Paulo. Deixei esse motorhome lá no aeroporto de Salvador. Deixei uma semana parado lá. Com a geladeira ligada, tudo ligado. E voltei pra São Paulo. Trabalhamos. Quando eu voltei, tudo geladinho, tudo bonitinho. Aí viajamos 15 dias. Aí eu deixei o motorhome lá em Recife. Deixei lá no... Deixei esse motorhome no aeroporto de Recife. Aí lá em Recife, a gente ficou... A gente deixou 15 dias no aeroporto. No estacionamento do aeroporto. E ele ficou 15 dias com a geladeira ligada. Mesma coisa. As coisas tudo aqui dentro, bonitinho. Ficou 15 dias com a geladeira ligada. Tudo funcionando. Aí 15 dias depois, pegamos um avião de São Paulo. Voltamos pra Recife. Pegamos um motorhome e viemos. E estamos aqui. Então assim, tudo funcionou perfeitamente. Aqui, ó. Dentro do banheiro. A ducha. O ralo de clique aqui, ó. Esse ralo muito legal. O vaso cassete elétrico, galera. Esse vaso cassete também é um vaso cassete muito bom. Eu super recomendo. Super recomendo esse vaso cassete. Muito higiênico. Muito funcional. Aí colocamos um espelho ali. O lixo de papel higiênico aqui. Aqui em cima pra colocar... Dá pra colocar as toalhas. Deixei uma tomada ali na parte de cima. Caso queira ligar um prestobab, alguma coisa. Ou qualquer coisa que você ligar. Aqui o exaltou pra puxar o ar lá pra fora. Tá? Aqui, ó. A portinha. Portinha do banheiro. Muito legal. Muito funcional. E eu acabei fazendo... Eu tava aqui no camping aqui na Bahia. Acabei fazendo esse baú, ó. Montei esse baúzinho. Por quê? Como tá viajando eu, a Nath e o Brian. Aí, às vezes, a gente senta aqui pra tomar café. Aí um tem que sentar lá. Aí eu fiz o quê? Montei esse baúzinho que ele serve pra gente levar coisas aqui dentro. Dá pra levar coisa aqui dentro. E dá pra sentar aqui, ó. Pra tomar café junto. E depois, esse baúzinho, a gente leva ele aqui, ó. Entre os dois bancos. A gente coloca o baúzinho ali entre os dois bancos. Pra servir. Pra levar coisa, tá? Então, galera. Esse carro, ó. Gaveteiro desse lado aqui. Aqui, ó. A dispensa. Tem bastante coisa aqui. Panela. A Nath deixou tudo separadinho as panelas. Colocou aquele... Tem uma espuminha que coloca nas panelas pra não ficar fazendo barulho. As janelas traseiras aqui. A mesma coisa. Janelas com mosquiteiro. E blackout dos dois lados, ó. Muito funcional. Muito bacana essas janelas. A parte de trás lá, a gente vestimos a porta. Então, assim, galera. Esse carro aqui... Vou mostrar pra vocês a parte de painel aqui, ó. Tá inteirinho esse carro aqui, ó. É um carro muito legal. Gostei bastante de viajar com esse carro. Então, apesar de que das Sprinter que tem, a Sprinter, na minha opinião, tem duas opções de Sprinter. Ou você tem um carro zero quilômetro que você compra na concessionária. Ou você tem um carro usado igual esse daqui. Que seja um carro usado em ótima condição. Então, essas 313, as 312 também são muito boas. Carros que se você fizer uma manutenção bem feita. Carros que tem a manutenção bem feita. É carro que vai pra qualquer lugar. Peça barata. Não paga mais IPVA, né. Então, é carro mais antigo. Não paga mais IPVA. Eu, particularmente, não pago seguro desse carro também. Então, assim. Se quiser pagar um segurinho pra terceiro, fica baratinho. É um equipamento... É um equipamento pra pessoa pobre igual eu, assim, ó. Que quer ter um custo de vida mais baixo. Agora, quem tem uma bala pra pagar um seguro e tal. Melhor... Melhor é eu comprar um zero quilômetro. Não tem dinheiro pra comprar um zero quilômetro. Compre um usado. A 303 vai bem também. E aqui, galera. No camping aqui, tá sendo produzido os motorhomes, ó. Isso aqui é uma pia de motorhome que tá sendo preparada, ó. Tá sendo toda preparada. Pra colocar nessa van aqui, ó. Nessa van ali. Lá no fundo, lá, o ônibus. O ônibus que... Como é um projeto nosso, a gente vai montando ele conforme vai sobrando dinheiro e conforme vai dando tempo, né. Até porque o pessoal acha que motorhome, pra mim, sai de graça. Negativo. As peças, os equipamentos, a mão de obra. É tudo muito caro. Tudo muito caro. Tem que ir lá, tem que trabalhar pra conseguir. Então, a gente vai montando devagarzinho conforme vai dando aí. Conforme Deus vai abençoando, a gente vai... Vai batalhando e vai conseguindo. E, galera, nós estamos aqui no camping, aqui na Bahia. Pra você que quer montar teu próprio motorhome, gastando bem menos, aqui é o lugar, tá? Então, ali tem os lofts, ó. Os loftsinho com ar-condicionado, beliche ou cama de casal. Você consegue vir pra cá, você vai se hospedar, vai pagar um valor mensal ali já com água, luz, tudo incluso. Gás, tudo incluso. E aí, aqui, você vai poder fazer o que aqui? Você vai poder utilizar todo o espaço, todas as ferramentas, conhecimento. A gente tem ali também um estoque de peça. Todas as peças que você precisar, janela, clarabóia, madeira. Tudo que você precisar, a gente tem aqui, tá? Material de tapeçaria. Tem a galera aqui que trabalha aqui. Então, por exemplo, se você vir montar um motorhome aqui. Ah, Lucas, eu vou vir montar um motorhome, mas eu não sei, eu não sei fazer isso. Então, você vai pagar por hora. Um marceneiro por hora ou por diária. Ah, Lucas, eu já quero contratar umas duas, três diárias de um marceneiro. Você vai pagar por hora, tá? Ajudante também, pagar por hora, tudo por hora. E aí, você vai montar teu motorhome, ó. Aqui, por exemplo, ó. Aqui é armário de motorhome. Aqui, ó, gavetas. As gavetas já, ó. Aqui é a proteção da... Isso daqui é a proteção da porta. Aqui, ó, a caixa da geladeira. Tudo feito bonitinho, tá? Então, aqui tem toda a estrutura pra você montar teu próprio carro. Ferramentas. Você vai chegar aqui, você vai trabalhar aqui. Você mesmo, se você é uma pessoa que é esperta, você que é uma pessoa interessada, tem interesse, você corre atrás, você consegue. Agora, se você precisar de um auxílio de um profissional, aí você paga por hora, beleza? E, com certeza, vai sair muito mais em conta do que se você for pagar pra alguém montar. Agora, Lucas, eu não tenho condição, não quero pôr a mão na massa, não quero fazer nada. Então, você paga que a gente monta pra você, tá? Sem problema nenhum. Entre em contato. Nosso contato tá na descrição aí. Você vai pagar, vai fazer um orçamento, vai vir aqui, a gente vai montar um motorhome chique joia pra você. Ah, Lucas, mas eu queria montar um motorhome, mas eu queria ver. Beleza. Então, a gente monta, você se hospeda aqui e você fica olhando. Fica aí olhando o pessoal montar. Beleza, galera? Curtiu a Sprint A313? O que você acha? Gostou? Clica no joinha. Tem alguma dúvida? Comenta aí, que eu vou estar respondendo. E, precisou do nosso contato? Tá na descrição do vídeo. Tamo junto, forte abraço, positividade sempre. Valeu!